Um forte esquema de segurança e uma manifestação pacífica de uma torcida que está insatisfeita com os atuais dirigentes e cansada de ver tudo acabar em pizza, foram aliados dos 241 conselheiros que compareceram para a reunião do Conselho Deliberativo no Parque São Jorge e votaram por unanimidade para o fim da parceria entre Corinthians e MSI, assinada em 2004 e que tinha validade até 2014. O Conselho deliberou que a diretoria tem que rescindir o contrato.